Gente, presta atenção nessa história. Em menos de uma semana, mais dois homens foram presos arremessando drogas nos presídios aqui da nossa região. O Jean Martins tem todos os detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olha, Rodrigo, lembra da semana passada a gente enunciarmos aqui de dois jovens que foram presos arremessando drogas no presídio? A cena se repetiu. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14 horas de ontem por agentes penitenciários para comparecer ao presídio local, onde duas pessoas estariam ao lado do presídio arremessando entorpecentes para o seu interior. Sendo assim, uma equipe da Polícia Militar, que por sorte estavam ali nas imediações, foram rapidamente ao local, atendendo ali o chamado dos agentes. E ao se aproximarem pelas chacras, atrás do estabelecimento penal, visualizaram dois indivíduos que, ao avistar a viatura policial, demonstraram reação de fuga, sendo imediatamente abordados. Ao serem questionados, disseram que estariam em uma festa nas proximidades. Contudo, ao checarem as informações e aproximarem ali de um clube, que fica ali próximo, né, os suspeitos mudaram de versões, mudaram ali as suas versões, dizendo que estavam fazendo trilhas. Sendo novamente questionados sobre o que realmente estariam fazendo nas mediações da unidade penal. Momento em que confessaram que foram até o local a fim de jogar droga, jogar entorpecente, uma certa quantidade de entorpecente para dentro do presídio. Acrescentando ainda que seriam pagos no valor de R$ 500,00 para cada pelos serviços. E que tal pagamento seria enviado por um interno daquele estabelecimento. Em seguida, os agentes foram até o presídio, onde recolheram o invólico de maconha, totalizando 207 gramas que tinham sido arremessados lá para dentro do presídio. Diante dos fatos, o homem de 20 anos e o jovem de 19 anos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Foram apreendidos também duas bicicletas e um aparelho celular.